Não se apague na tristeza Virou lixo e a culpada é você Mas eu sou o seu marido O que tem acontecido Eu tenho que saber Sei que é outro que tu ama Os teus olhos não me enganam Não precisa me esconder Ninguém é de ninguém Cada um faz o que quer Você encontrou alguém Eu encontro outra mulher É melhor agir assim Vai ser bom pra nós dois Mas tome cuidado Para não chorar depois Nosso amor se acabou E você não preservou Nossos sonhos tão antigos Só mantemos as aparências Mas te amar foi minha crença E você não deu valor Não me faça de inocente Siga o rumo diferente Para encontrar alguém Para encontrar alguém para mim Vou seguir por outra estrada Já não me resta nada Tudo entre nós chegou ao fim Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Não me resta nada Para não chorar depois Para não chorar depois Eu não sei 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 Ele é de ninguém Eu não sei Eu não sei Eu não sei